Você diz que não precisa Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção a mais pra você Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar Com você, tanto faz Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar Com você, tanto faz Não diga não precisa Não diga não precisa Eu digo que é preciso Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Nada mais Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Não diga não precisa Tem que ser assim, esse é o meu coração Não diga, não precisa